Bem-vindos a todos na rubrica Highlights do Zena, Highlights do Stel e Erte. Somos aqui com dois senhores que são dois eminentes do calcio. O Marco Rossi vedei que na Riva do Xie, ganha o forte saponeta do Zena, Eduardo. Grande coisa que prega sempre. Vai à guardia, mas importa que vai estar pouco. O Palombo, o Toro Palombo, que faz três eminentes. Ganha a Fiumega, é incrível que o Q2 arriva em naia. Tio, Arto! Arto, por que não. É sempre tranquilo. Rivediamo a Rallenty. Toulin. Como l'hai visto, Jacopo? Eh, meu nome é que é um pouco alta. Mentre o Jacopo comentava, ele chegou um milito e ela cacava direito. O primeiro gol do Zena, o Mimu na Brassa, o La Riva do Xie e o Ferrari, que se vede, vai lá no mundo. Grande, grande Xie. Grande Xie. Que faz um gol bellíssimo. Bravo, grande Xie. E o Zena, de lota de governo. Udoi alla Riva. Tiana Balla. Rimpalou. E Tonlite sota a sua. E fanno gol. Tragedia. Solta fortuna, é isso. Esalto. São Pedena. Le tuita contenta. Sabrassa. Unha sputada com o Cassano. Non lì. Cosa insediou a quinto? Che fa o scheggio de quinto? E o del vecchio, anche. A situação, pai, vai disperar. Ma... Che é esperança? Anche porque conhecemos o risultato. Puno arriva o milito, segundo tempo. E a caccia a direto. Gasotto. Meraviglia quei milito. Belín. Prima da Napa, fa un triplete. Unlecchie e un triplete, un verpa, o Zena. Una famosa azione del 2 contro 0. Quelli doi che se sprense tutti i bergi di nessuno, in todo mondo. E o milito a caccia a me. Bello questo. Un tolì. Milito. Siamo fatti truè con... Così. Umelino se strappa tutti e si ringa, dai, e brassa. E tutta la gente le contenta. e o Sanduriani partam verso casa, que já são sete para o banheiro. Mimmo Crescito sente já as sirene russe, mas não é um contente o que é. É um milívio, lhe lascia com essa poesia do calcio. A partida é bella. É muito bom ver este derby. E depois me falta o estadio. É um milívio. Infatti, essas coisas aqui, internet com os quadrinhos, mas não seria bom andar ao estadio para gritar um pouco, divertirmos, etc. Se vocês lembram, na primeira partida que se torna, nós ficamos nos distintos juntos. É muito bom. Bem, bem. Forza, Genoa. Forza, Genoa. Forza, Genoa. Eu agradeço, porque, em momentos em que a interação social é limitada, etc. Poder passar meia ou 40 minutos assim, me foi realmente divertido. Me fez lembrar também, aos meus discorsos educadores, mandando um abraço a todos os meus amigos, que me dão tanto, para todas as coisas que recito e invento. E graças a vocês pelos comentários, pela sua inteligência, e me diverti bastante. Tchau. Tchau. Tchau.